Bota lá, Aldebaran. Você? Isso, tá bom? Ok. Tudo de bom. Pra você também, gostei da fé. Obrigado. Ô, seu Raul. Realizado. Muito satisfeito, feliz. Muito trabalho, dez dias aí. Tá todo mundo de parabéns. Desde a fundação, a equipe, todo mundo. Todo mundo de parabéns. Público surpreendente, maravilhoso. Muito feliz, seu Raul. Muito feliz. Parabéns pra você. Obrigado pra todos nós, tá? Tudo de bom.